O que eu tenho aqui pra dizer pra você? De uma maneira simples, que aqui no Administradores, você vai ter a oportunidade de conhecer um método que transformou a minha história de vida, da minha primeira venda, dos meus 15 anos pra um gari, a transformar hoje a nossa organização, uma das maiores organizações do mundo, na área de seguros de vida de venda direta. De 2097 a 2007, então, diretamente no porta-a-porta. Um pouquinho depois eu resolvi, então, fazer uma coisa um pouco diferente, recrutar mais ou menos aí 15 mil e poucos vendedores, onde eu treinei no campo, diretamente comigo, nos times de trabalho que eu desenvolvia. Tive automaticamente, com 16 líderes e 32 supervisores, 704 vendedores operando ao mesmo tempo, e isso me deu uma certa bagagem de poder contar pra você como você pode na prática. Nada de ideia de teoria, não. Foi desenvolvido um método de trabalho, esse método se chama método CIV, Sistema Integrado de Vendas Sem Filtro, onde hoje explodiu no Brasil, através das mentorias, dos eventos que eu faço. Hoje, a nossa metodologia de trabalho, ela converte em média, a cada 10 visitas, ela converte 52% em clientes. Essa foi a média dos últimos 5 anos, ou seja, a cada 10 pessoas, 50% compra. Você já imaginou o que a gente tem pra transmitir pra você de maneira prática? O que tem pra transmitir pra você do que acontece sem teoria, sem história, sem blá blá blá, sem mimimi, sem coisa de palestrante sem prova? Administradores, chamando você, vem pra cá, vem participar, conheça um pouco mais aí sobre essa série, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida como transformou a minha e de tanta gente. Um abraço.